Ainda no Fórum Empresarial das Américas, a presidenta Dilma Rousseff respondeu a perguntas de empresários e destacou a educação como um fator importante para que o Brasil não seja apenas um exportador de matérias-primas. O grande desafio de países como o Brasil é a educação. Nós consideramos que a questão da educação tem de estar no centro do processo, tanto de crescimento econômico quanto de inclusão social. Nós precisamos, de fato, adentrar por atividades que agreguem valor, que impliquem em inovação e que não se restringam pura e simplesmente às práticas tradicionais de especialização do universo de trabalho no mundo em que destina aos países da América Latina um papel de exportador de commodities. Eu acho que a América Latina e todos nós temos de almejar sermos produtores de valor agregado.